Eu quero te fazer uma pergunta. Manda pra mim. Tu tá acompanhando as notícias? Depende quais, né? Tu viu o... O coronel... Eu não sei se é coronel, eu não sei qual é a patente dele. Que... Lá nos Estados Unidos. Que ele jurou... Ele fez um pronunciamento... Com... Com jura. Tu sabe que nos Estados Unidos... Sim. Tu tem que... Tu não pode mentir, né? Que os homens lá são brabo. É. Que existem ETs e... E OVNIs... Sobre... O comando da... Das forças dos Estados Unidos. É? É. Já teve várias, na verdade, né? É, mas esse cara... Botou no... No pau, buco. E... Botou o pau na mesa. Não, ainda não saiu mais nada. Mas... Ele... Foram três pessoas que fizeram. Um deles foi lá e jurou... Que... Tem... Existem... ETs... Corpos... De extraterrestres. Dentro da área 51. E naive... Não sabe se é na área 51. Ele não falou isso. Mas... E naves... Extraterrestres... Sobre o... Guardada pelo... A tutela dos Estados Unidos. O que que tu acha sobre isso? Existe? Tu acredita? Cara, eu acho... Tu acha que existe? Eu acho que a gente não é... Únicos. O único privilegiado nesse mundão, nesse... Sabe que eu tenho minha pira muito de bêbado? Hum? Que minha pira muito de bêbado é que a gente... Veio do Big Bang. Hum? E algo viu que a gente tinha um potencial. Hum? E algo... Realmente... É, tu falou que não tem religião, né? Não tem religião. Uhum. E algo realmente acaba cuidando. Não cuidando, mas é algo que... Algo interfere de um poder muito maior. Hum? Só que esse poder muito maior não fica aqui, entendeu? Porque eu acredito muito que... As coisas acontecem com a lei da atração. Então, eu acho que no momento que... Energias. O cara... É ruim de explicar essa teoria sem estar bêbado. Vai lá, mano. Mas o que acontece? Eu acho que existe um poder maior. Eu acho que existe um Deus. Eu acho que existe alguém. Hum? Sabe? Porque eu converso com Deus toda noite. Hum? Tá ligado? E... Eu acho que ele tem tanta coisa, sabe? Ah, por que que Deus deixa acontecer isso? Porque eu acho que Deus não cuida de tudo. Eu acho que ele bota coisa no nosso caminho pra que a gente consiga traçar eles e, né? Conseguir o nosso sucesso. Só que eu acho que ele faz isso através das leis das atrações. Porque ele não vai ficar aqui... Ai, tadinho. Olha lá o nenhumzinho lá, tadinho. Deixa eu cuidar dele aqui fazendo. Não, mano. É muita gente, né? É. Uma pessoa só. E é falho como tudo é falho, mano. Ah, tem pessoas ruins que estão super bem. Tem. Mas o que que a gente vai fazer, mano? Tu vai focar nisso? Não. Tu foca no teu, fazendo o teu e acreditando no que tu tem que acreditar. Porque nada, nada é mais bonito do que a fé. Sim. Ah, não sei eu. É brincadeira. Trouxa. Não, mas nada é mais bonito que a fé, mano. Por isso que eu... Sim. Eu não concordo com a igreja, mas eu acho que a igreja traz a melhor coisa que é um ser humano sem nenhum... Sem nenhuma crença, sem acreditar em nada desgostoso com a vida. Pode ter. Que é fé. Mano, a fé, independente da tua fé. Sim. Não interessa a religião tendo fé. É. Não pisando no calo de alguém, não subindo o degrau, pisando na mão de ninguém. Isso, pra mim, é o que mais conta. Na verdade, se tu for parar, a igreja, o mandamento dela é muito bonito, né, mano? Se todo mundo seguisse, nós viveria no paraíso, né? É como fala, a igreja é um grupo muito bonito, o problema são os integrantes, né? Isso, é que nem a Nelly fala, né? Que Jesus é do caralho, o problema são os seguidores, né? Então, viralizou um corte dela falando isso. Mas, ô, mano, falando em ET, tu sai bastante pra festa? Caralho, o que que aconteceu? O que tu zoou, irmão? Tu sai bastante pra festa? Tu já saiu bastante? Ah, já foi muito mais. Já foi, né? Já. É um lugar que tu vê um monte de ET. Depende do que tu usa, é verdade. Você perde no rolê? Tu vê vários ET lá, não. Tem uns bichinhos que são uns ETzinhos, né? É um ET que eu tô falando, né? E às vezes, quando tu presta atenção, tu tá olhando pro espelho, né? Tá no banheiro. Bata a mijada. Ó, meu, nada diz que tu tá mais louco na festa do que parar no espelho e olhar pro espelho. Deixa eu faltar. Volta. Nada te mostra que tu tá mais louco na festa do que sair da tua mijadeira, voltar, botar a mão em cima da pia, olhar pro espelho e falar. Porra, eu tô muito louco. Aí tu sabe que tu tá totalmente fora da casinha. Quem nunca? Quem nunca? Tá muito fora da casinha. Quem nunca, né? Nossa senhora, fiz muito isso. Meus 20, nossa senhora, eu era muito retardado. Não, o cara viajava demais, né? Eu, meu, não ficava satisfeito se eu não pegasse 3 mil horas. Quantos anos tá, meu? Tô com 31, velho. Ah, minha idade. Eu peguei um pouquinho mais. Trabalhou na laje, né? Foi, não? O sol enxado, não era o trago. Trabalhei na laria. No carvão.